Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma live gravada do Adrenaline. Dessa vez não é live não, eu sou o Diego Kerber e sou acompanhado por... Fábio Fai. E galera, a intenção aqui é, estamos na reta final do ano, não está acontecendo mais nada, o que era para ter de notícia deu que tinha para dar em 2020, a gente já está naquele ritmo de fim de ano, fim de festa... Com vários reviews em edições ainda. É, porque trabalho atrasado em 2020, assim que a gente entra em 2021... Mas a ideia aqui é a seguinte, fazer uma retrospectiva do Adrenaline, pegar alguns dos conteúdos que a gente teve mais acesso, foram mais relevantes, fazer um apanhado para fechar 2020 com um resuminho entrando em 2021 com todo esse caos que aconteceu ao longo desse ano resumido em um conteúdo aqui no final. E para fazer isso, a gente separou algumas coisinhas, então fiz algumas sessões de coisas para a gente comentar, a primeira sessão foi os destaques do ano, então tentar pegar o que foi que bombou nesse ano, as coisas que mais mudaram em 2020, que obviamente vários são permeados pela pandemia, que então a Covid-19 realmente mexeu de um jeito em 2020, que ela acaba permeando todos os assuntos, a gente não vai falar nenhum delas é sobre ela, mas todos eles são permeados por ela. Eu tenho inclusive o post, que já está lá no ar, vocês vão ver que tem links de várias das coisas que nós vamos mencionando aqui, que vocês podem ir revendo por lá também. E a primeira coisa que eu escolhi foi um desses bichinhos novos aí que estão em cima aqui da mesa, tem do lado do Fábio aí um dos maiores deles, tem um gigante ali atrás, que talvez vocês já tenham visto também, que são os consoles. E esse ano foi, eu gostei, eu gostei do que saiu tanto de Sony quanto Microsoft, eu gostei de que eles mexeram primeiro porque eram as coisas que faziam a gente ser PC Gamer, algumas delas né, SSD, meu, quantos anos a gente não deixa de pôr um SSD na máquina. E quando fazia isso com os consoles anteriores, não tinha muitos benefícios né, tirando ali um pouco uma melhora na interface do Xbox, o Sony, o Playstation, acho que não tinha pouca coisa né. É, porque no fim das contas você colocava um SSD que dava para fazer, porque o formato era de computador, mas todo o sistema não era preparado, controlador, tudo ali dentro, não era pensado em ter uma unidade mais rápida, tipo, os videogames eles são muito otimizados, eles são muito pensados, eu tenho exatamente isso de banda, com exatamente isso de espaço, com exatamente isso de milissegundos para fazer tal coisa. Você dá um hardware melhor para eles, eles não se adaptam, porque eles estão tão redondinhos para o hardware que eles foram construídos, que o pessoal mostra, tem uns vídeos mostrando melhoras em carregamento e tudo mais, mas não adianta, precisava ser feito, que nem aconteceu com o Xbox Series X, que nem aconteceu ali com o Play 5, o design do zero tinha que ter SSDs. E até que enfim, os videogames têm SSDs e cara, não montam computadores há 5 anos no mínimo, sem necessariamente a primeira unidade ser um SSD. Sim, esse ano foi bastante, também fez os SSDs se popularizarem ainda mais, né? Inclusive nos PCs, meio que virou ponto obrigatório, já estava assim no ano passado, mas esse ano, e isso acho que acaba ajudando ainda mais, né? É uma coisa que é o começo do fim efetivamente dos HDs. Dentro do possível, só para quando a gente precisa de grandes quantidades de dados e pode chegar devagar, está ótimo, o HD é ótimo, eles concentram grandes quantidades de dados, demoram para entregar, mas para armazenar está bom. Agora para o dia a dia, uma coisa que eu parei de ver, até que enfim, é o tal do notebook gamer com HD. Sim. Nossa senhora, como a gente tinha um modelo... E no início do ano ainda tinha. Tinha, não, em 2020 não estava assim, a gente ainda via aquele modelinho aí, ser nitro, aquele Dell G3 no HD, a gente ainda via aquele Asus horrível que a gente testou. A galera ainda tinha notebook que tinha cara de pau de custar 7 conto, 6 conto e só ter HD. Aí era uma coisa engraçada, porque assim, era 47, 16 GB de RAM, uma GTX 1060 de notebook, tipo, boa máquina, né? Aí vocês usaram um lixo, um lixo. E era a economia de 150, 200 reais que transformam o produto, entendeu? E o bom que o M.2 pegou, porque notebook gamer, tudo M.2, o Playstation 5 tem ali já o encaixe para M.2, apesar que tudo que a gente coloca lá nos xinga por enquanto. O pessoal que está perguntando quando é que a gente vai fazer vídeo com SSD, a gente fez um teste rápido, colocamos um SSD ali dentro, o sistema não liga, ele não aceita a existência de um SSD ainda. A Sony ainda não atualizou o sistema, mas vai atualizar, tanto que existe esse slot, E a gente está de olho nisso. É, eles vão ter que criar um critério ainda também, se eles vão validar SSD, eu não sei como é que eles vão fazer. Inclusive a gente até recebeu um modelo aí da Team Group, da Pichal, pô, modelo Cardea Z 440, modelo top PCIe 4.0, 2 TB, 5.000 de leitura por 4.400 de escrita, então é para ser. Sim. A NER estar dentro das especificações, vamos ver, mas tem que sair antes. É, e vamos descobrir como é que vai ser essa validação deles, né? Tipo, ele vai, tipo, dizer, não, eu não aceito o SSD que você colocou e aí não vai dar, vai ser curioso. Vai ser curioso, mas melhorou muito SSDs da experiência, então, aí você diz, pô, SSD, inclusive, é um dos nossos vídeos mais vistos, mas não entrou, porque não foi esse ano, que ele é SSD da FPS. É verdade, galera, SSD não dá performance. Mas ele transforma a experiência. Nossa, para mim o Xbox foi quem, nessa geração, o Smart Delivery, não, essa é a tecnologia que você compra de um vai para o outro, é o outro deles, o Quick Resume. Ah, tá. Nossa, o Quick Resume do Xbox é muito bom, ele retoma o jogo de onde você saiu como se você tivesse pausado só, é quase a experiência do alt-tab do computador, assim, de pular uma janela para a outra. Muito bom, muito bom mesmo. E gráficos, sei lá, tipo, eu não sou tão empolgado com gráficos da nova geração de consoles, porque eu sou muito enjoado por causa do PC. Então, tipo, aí a gente começa a ver uns gráficos novos no Xbox, que eu já estou jogando há uns dois anos no PC, numa placa re-end, mas ainda assim, sempre legal ter melhoria gráfica, 4K, 60 quadros, Ray Tracing, combinações diferentes. Eu acho que o ponto é a questão de preços. Preços pelo que entrega, né? Então, montar um PC está muito caro. Nossa. É inacreditável, gente, tanto para conteúdos para o site, como de pessoas que a gente conhece, pede orientação. É difícil, viu? Ali, olha, para te montar um bom PC, considerando bom PC. Bom PC dá para te montar, vai, a partir de 4 mil reais. Eu estou falando um bom PC para jogo, considerando aí, talvez, um Ray Tracing, que precisa ter uma RTX, já vai para 7 mil, mais ou menos, 7,500, né, Diego? Se tu quer brincar de Ray Tracing? E se tu quer considerar, tu ter um computador, assim, num cenário bom de tecnologias, de desempenho, não precisar fazer um upgrade tão logo. É o que a gente, a gente fez um artigo até ao vivo, aquele da Gigabyte, foi de 7 mil a 7,500, esse valor, e era uma das RTX, e era RTX uma das mais básicas que tinha, né? É bastante dinheiro. E essa é uma das dívidas para 2021, porque eu não consegui fazer, mas é justamente esse pessoal que está de olho nessa comparação PC e consoles, eu estou muito de olho no que o Série S, que está aqui embaixo da nervosinha, e um PC de entrada, porque muita gente vai cogitar, vou montar um PC ou vou pegar o Série S, que é a opção de entrada da Microsoft? Eu quero ainda fazer um comparativo, tem dois artigos que, de 2020, sobre a APA 2021, que eu vou ter que retomar, é esse, um PC de entrada e o Xbox Série S, essa opção, para que lado você vai, e também a outra opção é o Xbox Série S versus Série X, né? Que a Microsoft optou por duas, eu gostei, tá? Eu gostei bastante das duas opções, porque eu gosto do, claro, você quer a melhor máquina possível, é a opção que o Play também fez, né? Há um hardware de alta performance, mas foi muito legal eles lançarem uma versão mais básica, cortando várias coisas, porque, olha, por mais que 4K já esteja começando a se consolidar com um formato que muita gente tem em TV, a realidade da maior parte da galera no Brasil é indo agora para o Full HD, vai, monitor, ou pelo menos hardware com performance para a Full HD. E, diante do cenário que a gente está, não é um preço tão alto, né, Diego? Sim, tipo, é caro, é caro, mas eu digo, o que que tu compra? Para tu, para te montar um PC com R$2.600,00, que ele está custando? R$1.000,00, eu já, essa altura... É que também, isso é outro, é o ano da, é uma dificuldade a gente falar disso, de preços, ó, mas tem R$2.600,00, vai. É, ó, cara, eu não monto um bom PC por R$2.500,00. Eu não consigo montar. Ah, não, esse é o One S. Pera, ah, é, tem essa confusão também, e eu quero dar os... Não, esse aqui é o Série S, pera, deixa eu até corrigir, porque tem uma coisinha aparecendo aqui. Mas é muito difícil a questão dos preços, primeiro, porque não tem estoque, quando chega inflado ou tem essas revendas que a galera acaba comprando em marketplace e coloca para venda acima do que é o valor, bastante acima, virou uma bagunça o preço, que é muito difícil, até para a decisão das análises que a gente conversa constantemente, olha, esse dia eu fiz uma pesquisa na sexta-feira, cheguei na segunda aqui, estava R$200,00 de diferença numa placa-mãe desse, como? Então, é difícil o preço, é uma coisa que complicou bastante esse ano. Eu acho que eu vou até fazer o seguinte, eu vou pular, que a gente tem algumas outras coisas, mas eu vou pular, porque como vai permear tudo, a gente vai ter que comentar isso aqui, que é o tal do desabastecimento de generalidade de hardware, acessórios e componentes. Eu acho que isso é uma das, talvez, é um dos principais pontos a ser comentado desse ano, porque bagunçou tudo, completamente, o cenário de preços, do que tem disponível, do que vale a pena comprar, quem que diria, olha só, no início do ano, sete, a gente falando aqui de uma máquina gamer, sete mil reais, nossa, tu montava um PC sensacional. Sim, sim. Entendeu? Era uma 2080 Super, talvez, um pouquinho menos, vai? Uma 2080? Mas, não, mas porra, mas sete mil era orçamento burguês, assim, era o cara que, meu, estava muito bem. E agora, não é tanto assim, então, né, cinco mil reais, tu vai aí, ó, sempre considerando um cenário que tu possa fazer uma atualização futura, então, né, tanto de processador, como pra camão e tal. Claro que dá pra gastar menos, dá, sempre dá, né, principalmente comprar usado. É, isso foi uma coisa que atrapalhou muito, inclusive, porque um dos nossos vídeos, daqui a pouco a gente vai falar lá pra frente dos vídeos mais populares, alguns dos vídeos mais populares foram coletâneas de preços, tipo, melhores placas do primeiro semestre. Mano, aquele vídeo, se você reassiste ele, ele não faz nem sentido, quase. Ele, tipo, ele morreu ali, ele morreu de um jeito que não tem muito o que aproveitar dele, porque não faz mais sentido. Os preços que estão ali são uma realidade que não existem, eu não consigo, eu não sei se ele serve, pelo menos, de referência pra, tipo, modelos pra você dar uma olhada. Mas, talvez, nem isso, porque... Eu achei que muito, principalmente, aumentou em... a questão de informática foi inacreditável, entendeu? Eu até vejo quando a gente pula um pouco pra outras coisas, por exemplo, às vezes, celulares, tu encontra uns modelos aí em promoções bons e tal, mas, cara, a placa de vídeo é uma coisa absurda, o quanto elas subiram. Sim. Acho que, talvez, o componente que mais subiu, não sei. É, nossa, eu não sei, o webcam é uma loucura. Ah, sim, é. Tive alguns componentes. Perfil de produto que a pandemia, né, fez as pessoas comprarem mais também, impressora. Essas coisas de trabalhar de casa, mano, disparou de um jeito. Deixa eu ver até se eu acho aqui, inclusive foi um dos conteúdos que mais foi visto, depois a gente vai ver aqui dos artigos e tudo mais. Aqui foi a gente revendo o artigo inicial que a gente fez no começo, deixa eu ver se eu aí fui recalculando os valores. Então, por exemplo, o PC de 1.500 virou de 2.500. O PC de 2.500 virou o PC de 3.500. O PC de 3.500 virou o nosso PC de 5 e o de 5 virou um PC de 7. Todos eles subiram um degrau, basicamente. Virou a nova... Então, o que a gente chamava de PC baratinho e que era um PC legal. O PC baratinho naquela época era um i3, que 9.100F, que estava dando conta do que tinha, mais ou menos, com uma RX 570, que é uma placa legal para o Full HD. Sim. Virou o preço do PC da crise, que é tipo processador com gráfico integrado e acabou. E ainda hoje está assim, 2.500, você vai comprar um Ryzen 3, 3.200G, com 16 de RAM e vai jogar no gráfico Vega, porque é o que dá. E aquele vídeo que a gente comentou, deixa eu ver até se eu acho, é placas... Placas de vídeo primeiro semestre. Uma coisa assim que era o nosso vídeo. Está aqui, ó. Este marginal aqui... Esse vídeo não faz mais nenhum sentido. Quando a gente vai assistir, ó. Ele está quase indo para um milhão de acessos, esse cara. Ele não pegou o top 3, porque eu fiz os 3 mais vistos do ano, mas ele passou perto. Inclusive, um excelente vídeo, uma das minhas partes favoritas... O Diogo. É o Diogo. É, o primeiro que começa com o Diogo Keber. Esse vídeo, assim... Esse vídeo dá para ver que a galera de vídeo estava de folga. Primeiro, porque o câmera quem está operando é o Cassiano. E aí, vocês vão ver alguns takes que a gente faz, porque ele não conseguia mais fazer o foco. Tudo isso é imagem para cobrir os momentos que não estava dando foco à imagem. E a minha parte favorita é aqui, quando a gente vai fazer esse take. Tem um take que ele vai filmar de cima para baixo, que vocês sabem, não é o meu melhor ângulo. Mas ele estava brigando com o... Ele estava com aquele estabilizador e ele não estava acertando o joystick para baixar a câmera. Então, o que ele fez? Ele levantou a câmera mais, ele vai filmando cada vez mais de cima. Ela fica meio que uma câmera aérea em alguns momentos, porque ele estava apanhando para o mecanismo. Olha a nossa câmera aqui. Mas, além do bullying com o Cassiano brigando com o equipamento, uma das coisas que chama atenção nesse vídeo é os preços que a gente fala. Porque foi antes da pandemia. Aí aqui, a gente dando algumas dicas, que ainda está valendo, tá pessoal? Não pegue com menos de 4GB de RAM, que aí está complicado. Mas, aqui a gente vai começar a falar do segmento até R$500, que não mudou. Só tem a R$550. E aí, veio para um segmento intermediário, que era legal até. Deixa eu ver se eu acho aqui a parte de preços. Quando a gente chegava no segmento dos R$1.000, olha isso aqui, R$650. Hoje em dia, R$1.050 TI não cabe naquele orçamento. Então, a gente tinha muito mais opções. Deixa eu ver se nesse vídeo tem algum que todos os modelos lado a lado. Você vai para frente. Esse aqui era o mercado que você tinha dos R$500 aos R$1.000. R$470, R$1.650, R$1.650 super. Cabia R$1.660 antes dos R$1.000. Tinha R$1.660 por R$1.000. Acabou. Olha esses caras. Todas são boas placas. Nenhuma delas custa menos de R$1.500. E aí, ela estava no segmento de R$1.000 a R$1.000. Desde R$1.000 a R$1.000. Então, morreu um segmento. Não existe mais placa boa. Muita gente aproveitou para vender os ardos antigos, né? Quanta gente falando que vendeu mais caro do que comprou, cara. Porque o cara que comprou uma R$570, por exemplo, e pagou R$650, que apareceu várias vezes por esse preço. Hoje, essa placa vende por R$1.100. Direto você acha ela por R$1.100. Quanto você acha, né? Porque ela está meio que saindo de linha. Mas R$1.100, R$1.000. O cara consegue vender por R$800 ainda, se bobear. Porque foi tão surreal o aumento dos preços que isso acabou acontecendo. E aí, vai lá e compra um Xbox Series S. Né? Compra ali, já tem boa parte do orçamento para começar a ir para um videogame novo. Eu estava vendo os comentários aqui, porque tem um mosaquinho. Quem está vendo depois da quarentena e chorando? O Danilo aqui dizendo, meu Deus, sério que esses eram os valores antes? Eu era feliz e não sabia. Todos os comentários são tirando onda desse fóssil, que é esse vídeo hoje. De valores que não existem mais. Então, está sendo um ano difícil para comprar, como está comprando esse PC. Primeiro porque o dólar disparou e tudo é baseado em dólar. Daí o dólar disparou, né? O real não está valendo nada. Então, você tem que dar muitos reais para comprar as coisas. E foi um ano que, trazendo até para essa discussão de lançamentos, foi um ano muito estranho de ver lançamentos. Que existiram. Mas aqui, trazendo para, por exemplo, aqui a parte da AMD. Ela, enfim, voltou para o segmento high-end. Depois de anos sem brigar com a NVIDIA lá no topo dos gráficos. lançou a 6800XT. E está lá, vamos descer aqui. Vocês vão ver que as barras verdes não estão mais solitárias na parte de cima. Tem alguma placa ali. Ela não está mais não ocupando esse espaço. Então, a gente vai ver um outro game aqui. Deu uma... Trouxe de volta os haters da AMD. Nossa senhora! Nossa senhora! Como vocês brigam em conteúdo da AMD, galera! Outra coisa! Mas, ó... Esse dia teve um cara reclamando que não, que vocês deram nota ruim para o overclock da 6800XT. Não, a gente falou na modelo referência. Que é ruim! O que a gente testou e não foi bem. Já as outras belas modelos, né? Nossa! Inclusive, vem uma sequência de placas 6800XT que overclockam, que é uma coisa, hein? E, realmente, elas fazem em frente às 3080. Ó, você vê aqui, ó, 3% de diferença nesse tese da 3080. Aqui, ó, 6%. Ou seja, estão no mesmo patamar, basicamente. Aqui, ó, ela passou na frente da 3080 e da 3090. Então, a AMD voltou lá. Voltou a disputar esse espaço. Uma placa que, para achar, não está fácil. É. É, como todas. As RTX ainda se acham, apesar do valor absurdo, né? Sim. Mas, realmente, está... Cara, isso aqui, quando aparece, o pessoal se avisa. É. E já fica fora de estoque. Está acontecendo que você procura, sei lá, ó, de tema 6800XT. Vamos ver se, por acaso, agora tem alguma. Não. Engraçado. Todos com projeto referência ainda, né? Você vê, é muito difícil você achar em algum lugar. Não. Só sobre consulta. Então, cara, não... Deixa eu ver se é fechar com a Pichal. Já que a gente passou pelos todos os maiores aqui. E não. Vamos ver se uma RTX aparece alguma coisa. Então, está bem difícil. Nossa senhora, que modelo é esse? É uma 2080, na série 30. É, bota uma RTX. Ó, tem uma 30 aqui. Tem uma Asus aqui. 4.800. Mas isso agora melhorou. Porque não era assim, né? Agora a série 30 está começando até em estoque. Ó, tem 4.700 ali. Uma 3070 de novo. Uma 3060 Ti disponível por aqui. 4.600, é. O triste foi que o impacto não foi tão grande em preços que nem lá no exterior, né? Que a gente via, tipo, ah, chegou com metade do preço da antecessora, com o mesmo nível de performance. Aqui isso não aconteceu até por desabastecimento. Mas lá está caro, tá, Diego? Eu estou pesquisando para as reviews. Uma coisa que tem falta, igual. Então, vários modelos simplesmente não tem estoque também. E está inflado. Tá. Eles também estão colocando. E não é só placa de vídeo. Placa mãe, que eu tenho feito bastante revistas, tenho que pesquisar bastante preço. Tudo. Daí é aquela história. Semana está, mesmo lá, coisa que eu não via, tá? Normalmente, a gente usa bastante preço nos Estados Unidos, da Newegg, porque é uma referência. Começa e vai caindo. Sim. Fora do cenário que a gente está de pandemia. Mas agora não. Então, tu pesquisa em uma semana, está 130. Daí, às vezes, na outra semana, está 200. Sim. Daí volta. Por quê? Porque, sei lá, fica pouco o modelo estoque, com aquele tipo 7, no caso de própria mãe. E aí, aumenta. É uma coisa que não se via fazer nos Estados Unidos, tá? Inclusive, a gente, às vezes, tinha que usar os Estados Unidos de referência, o preço na gringa, lá, para fazer as análises. Porque a gente sabia que aqui ia ser uma bagunça. Sim. Não dava para usar de referência. Então, a gente olhava o preço lá no exterior e sabia que, eventualmente, aqui ia dar uma regulada mais para frente, sei lá. E, não, mesmo no exterior, a gente viu uns preços muito fora da casinha. E, junto com a série 6800, esse foi o ano dos processadores. Para a AMD, né? Eles, enfim, conseguiram, ano após ano, foram melhorando os Ryzen. Colocaram mais cache, colocaram coisa ali, coisa aqui. Chegaram num processador que levou o Recomenda Diamante. Cada ano, cada geração, melhoras, a gente via, né? Melhoras, assim, não apenas na questão de desempenho. Alguma coisinha que ficava melhor, o suporte à memória foi melhorando. Foi seguindo, né? Cada vez mais, até mesmo, não apenas de frequência, de suporte, de estabilidade, de compatibilidade. E, além de outras tecnologias, e eu, 5000, veio para lá. Você viu, as barras azuis vão ficando mais para baixo nos gráficos. Tomou um empurrão lá para baixo a Intel, hein? Em alguns cenários, especificamente. E, onde eles normalmente ficavam um pouco atrás, de novo, ou se embolou, ou passou na frente, ou está colado junto, mas, ó, vantagens de... É, em algum cenário, bastante. Aqui, entra também aquele lance que a gente estava pegando do pessoal ali, fã da AMD. Aqui também é bom, às vezes, vocês irem devagar, que, tipo, sim, bateu, mas é 6%, tá? Calma, calma. Não, e outra, né? Tipo, o 10.900, cara, não é ruim. É, e outra coisa, tem uma coisa para mim, que é o que a gente... E eu não entendo como as pessoas não veem isso. O que entrega e o que se paga. É. Entendeu? Se tu está pagando por uma coisa que é 10% a menos de desempenho, e ela custa 10% a menos ou mais no valor, não é ruim. É. É o que se entrega e o que se paga. Então, hoje, novamente, nas pesquisas das análises, está bem mais caro a AMD. Tá. Entendeu? O processador tem alguns cenários, né, Diego, que é uma diferença... Foi um ano muito louco, porque começou completamente diferente. Intel tinha os melhores processadores, a AMD era o custo-benefício. A série 5.000 aumentou a 50 dólares, na família toda, e ficou mais caro, ganhou mais performance, e a Intel virou opção custo-benefício em vários segmentos. Cara, 2020 fez isso. Então, cara, o processador de entrada, 10.100 é, em preço. O processador intermediário tem sido 10.407, porque não tem... O 5.600, a gente vê ele por 2.300, né? É um processador intermediário por 2.300 reais. Que daí tem o 10.700. É, e tem até a AMD melhor, tem 3.700X, que eu prefiro... 3.700, eu prefiro ele do que um 5.600. Mais no preço. E aí tu vai o Ransky, né, não é apenas o processador, são as placas... Não, mas as placas, mas a AMD está bem. Aí o B550 tem ótimos modelos aí de... É, eles conseguiram... Criaram um ecossistema, né? Conseguiram depois de um bom tempo. Até a gente chegou a fazer um vídeo lá da Lada, jogando ao mesmo tempo com os dois. Olha, veio os dois. Olha, nesse aqui, inclusive, tem uma vantagem legal, hein? É, puta. Mas, em geral, os dois dá pra jogar muito bem, mas foi a hora que pulou na frente. É. A gente vê a AMD entregando mais quadros e conseguiram... Tanto que a gente vai trocar a plataforma, né? Vamos começar aí em 2021 com uma plataforma para reviews de placas de vídeo. A gente sempre utiliza a mesma plataforma, sempre igual. Vai ser baseada em um 5900X. Você lembra desde quando a gente usa Intel? Desde sempre. É, eu ia pegar aqui. Desde sempre, em reviews de placas de vídeo. Desde sempre foi Intel, Diego. Deixa eu, vou até jogar aqui uma GTX. Vamos ver uma GTX mais antiga que a gente testou. A GTX 275. Vamos ver se está listado qual era o hardware que foi usado nos testes. Nossa senhora. É um Core 2 Quad. Nós temos esse ainda, a placa mãe da Gigabyte. Então, peguei a GTX mais antiga que eu achei. Essa review foi publicada em 2009. Galera, a gente está trocando depois de pelo menos 11 anos de Intel, porque era o processador de mais performance. 2021 vai ser o ano que a nossa bancada de testes vai ter uns 5900X. Vai ser uma AMD. Inclusive, para muita gente, a gente lançou aquele vídeo do 6800XT da ASUS, aquela Liquid Cooling, uma baita placa. Eu fiz, para você ver como é que a internet é muito ferro e fogo. Alguns reclamando que foi um 10900K o processador dos testes, e não 5900K. Mano, 10900K, você sabe que não é um processador... Você tem ciência do nível de performance que o 10900K entrega. Era porque o Sun também pegou muito, né? O tal do Smart Assets. Cara, é 5, 10%. Que, nesse caso, já poderia ter... Não estava, acho que a gente não ativou ainda, mas já tem, tá? O Sun já tem para... Só não tem com placas de NVIDIA ainda, mas já tem processadores Intel ou AMD, falando dessas últimas gerações, e desde que combinado com uma placa RX 6000, né? É, a gente já tem algumas notícias... Não, já tem, já está ativado. Que a gente não conseguiu tempo para fazer os testes dele. É, igual a gente vai migrar agora as duas bancadas para 5900XT. Então, a partir de agora, as review de placa de vídeo, ou esses nossos gameplays em vídeo, vão ser numa 5900X. E claro que quando tiver o Sun possível de habilitar, a gente vai habilitar para buscar mais performance. A gente até já fez isso. No vídeo que saiu recente ali das duas... A 3080 e a 6800XT da Gigabyte. As duas bancadas eram AMD. E para a placa de vídeo da AMD, a gente habilitou o Sun. Que, como vocês podem ver lá no vídeo, a 6800XT tem vantagens em alguns cenários, mas não é o bastante para, tipo, virar outra placa, digamos assim. Elas são claramente concorrentes diretas em nível de performance e qualidade. Continuando aqui, então... Por parte da AMD foi isso. Tomou o topo nos processadores. Ficou mais caro no processo. Então, devagar, como vocês idolatram a empresa. Que é isso que acontece. E, por conta de placas de vídeo, a gente tem de novo disputa. Ainda bem. Porque é complicado quando você só tem uma opção. E a gente só tinha a NVIDIA para recomendar em 4K. E agora a gente tem placas da AMD para recomendar. É uma pena que são, primeiro, produtos tanto da AMD quanto da NVIDIA. Apesar que a gente viu que a série 30 está começando a ficar melhor. Mas é, placas que a disponibilidade estava muito baixa. E caras. E caras. E que a gente sabe que não é a realidade da maior parte da galera. Então, tipo, a gente sabe que o cara que importa é a série 16. Sim. E ainda não chegou nada ainda, né? Pelo menos da... Dessas tecnologias. Eu quero ver o que uma 6800XT, por exemplo, vai trazer quando ela sair a 6500. 6500XT, sei lá. É, porque nós estamos falando de uma 3070, uma 6800 placas de 5 conto. É o valor do console. Sim, eu acho que tu para e pensa, opa. Claro, porque você só foca em jogar. Quero comprar uma placa de vídeo ou um console resolve? Então, tem que melhorar esses valores. É, muito alto e principalmente começar a trazer essas novas tecnologias para placas mais acessíveis, né? Então, a NVIDIA já desceu um pouco mais, já chegou até 3060 Ti, que ainda é um modelo de 4 mil reais. É um modelo ainda... Pô, é um orçamento alto ainda. A gente sabe que a galera está lutando com 1650 Super, RX 5500XT, é o cara que compra a placa de 1500. E olha lá, às vezes, né? Está a galera lutando com a RX 550 e vamos que vamos. Então, queria ver essas tecnologias chegando para hardwares mais acessíveis, mas vai ser papo de 2021 mesmo. E falando da NVIDIA, o principal destaque deles com certeza foi, então, o salto da série 30, né? Que a gente até começou a comentar aqui. Foi um ganho respeitável de performance e principalmente um recuo daquele aumento de preço da série 20, que foi complicado. Aquela subida de preço. Então, a gente ainda tem a 3090, que tem esse preço loucaço de 1.500 dólares. Mas, vê que a 3080 já está aí na faixa dos 700 dólares, não estou dizendo que é barato, mas é que do lado dos mil... É que para a gente pegou muito mal o momento, mas como a gente falou até há pouco, lá nos Estados Unidos, olha só, uma queda de 300 dólares. É, por uma placa que é melhor. Você vê, a 2080 TI foi anunciada por 1.000 dólares, a 3080 foi anunciada por 300 dólares mais barato, é uma redução respeitável, por uma placa que tinha 30% mais de desempenho. Então, depois daquele salto, que foi cruel esse da série 20, subiu muito os preços. Agora, a gente tem um recuo disso e aí o resultado é uma relação entre custo e performance bem melhor. Então, por exemplo, a 2080, que está aqui, foi lançada por 700, ou seja, tem o mesmo preço. E faz um paralelo com a 3060 TI, que foi lançada por 399. Sim, 399 e tem o mesmo nível de performance da 2080, ou 2080 Super, não lembro qual das duas. Pô, essa é um corte ainda maior, é 2080 Super. É, então, foi um... Poxa, essa foi uma, né, seguindo a linha, mas olha só, 50%, quase. É, o segmento high-end, se não fosse pela questão de disponibilidade, em 2020 ele ia dar uma boa melhorada. Mais opção, MD e NVIDIA disputando esse espaço, placas com relação custo-benefício da NVIDIA melhorou também. Então, para o segmento topo de linha, ia ter sido um baita ano se não tivesse dado tudo errado. Mas ia ter melhorado esse cenário. E o segmento intermediário de entrada... Olha, é bastante evidente que quando você tem problema de suprimento, você vai fazer a tua placa que tem mais margem de lucro. Ponto. Então, o pessoal dos hardwares mais básicos, é óbvio que MD e NVIDIA, se eles conseguem fabricar pouca placa, eles vão fabricar as que dão mais dinheiro. Então, vamos ter que esperar as coisas melhorarem, aí a gente vai começar a ver, quem sabe, alguns modelos aí mais acessíveis. Bom, acho que a gente passou pelos destaques, eram basicamente esses, então, desabastecimento... Ah, e faltou comentar a Intel. Então, a gente já passou a MD, NVIDIA. Intel teve um aninho, hein? Separei algumas coisinhas. Foi 2020, foi complicado para eles. A bomba principal, talvez tenha sido essa, né? Aqui a gente sente como a situação da Intel precisa melhorar, que foi a Apple parar de usar chips da Intel em seus notebooks e passar a fazer chips próprios. E passar a fazer chips muito bons. É. Que são vários pontos nisso aí. A questão de entregar chips muito bons, aí já coloca um medo em outro, né? Não apenas, é no mercado. Hoje já tem várias notícias que estão rolando aí, circulando, que um processador com 32 núcleos, da Apple, enfim... X86 tem que ficar ligado. Aonde que isso vai parar, a gente vai ver aí, e não dá para brincar. Não dá, tipo, se tu parar de correr, tem a Qualcomm nesse meio aí, enfim, é, o negócio é... A galera do X86 está complicado e para a Intel está sendo ainda pior, porque ela está com essa briga contra a AMD e perdendo espaço, né? Então, ao longo do ano, a gente publicou vários mercados em que a AMD estava passando a Intel em vendas em alguns... E curiosamente, Diego, a AMD comprando empresas fortes nesse cenário de chips, Nvidia comprando empresas fortes, a Apple aparecendo, ou seja, tudo colocando mais pressão na Intel, numa empresa que, né, que estava... Pô, dominou mercado por muitos anos, dominou. É, dominou muito. E aí a gente vê, por exemplo, esse aqui é um grande varejista alemão, aí você vai ver as vendas, ó. Na Alemanha... Tudo rising. Na Alemanha, eles são tudo AMD. Já faz bastante tempo que a gente publicou. É, não, virou de um jeito, ó, o primeiro Intel que aparece, né? Aqui, aqui, décima posição, sei lá. Mas veja a diferença de processadores da AMD versus processadores da Intel. Claro que mercados têm variações, né? Então, eu estava dando uma olhada nos gráficos da Steam. Ainda tem bastante Intel. Até porque eles têm um legado muito grande e alguns mercados, eles são fortes. A gente sabe que no Brasil a marca Intel tem muito peso. A AMD está correndo agora atrás para convencer consumidor. Até que, ó, até uma das notícias que eu separei, você vê que a AMD e a Intel, a participação ainda é muito grande. É. É uma coisa que você leva um tempo para perder espaço. Mas, ainda assim, a pressão em cima da empresa está bem grande. E as mudanças, que eles estão com mudanças a caminho. Só que elas estão a caminho. É. Então, nós temos... Nova geração deve chegar agora, no início do ano, 2021. Mas continua em 14. De acordo, né? De acordo, não. Isso já é de conhecimento, 14 nanômetros. Existem boatos de que vai diminuir o número de boatos. Não, vazamentos. Normalmente, diminui o número de núcleos para o modelo Core 9 top, o que é uma coisa extremamente estranha do lado negativo. Sim. Mas vai trazer suporte a frequências de memória de 3200, PCI Express 4. Vamos ver, né, cara? Aqui, entrando no campo dos rumores, né? Sempre bom a gente destacar. Mas, parece que, enfim, eles vão trazendo suporte a memórias mais rápidas. Mas, de novo, já faz um tempo que a Intel é muito reativa às coisas que a AMD faz, né? A AMD faz, aí vai lá, dá um tempo, ela vai lá. A AMD aumentou o número de núcleos, ela fala, aumentou. Aí, PC4, vou lá, faço PC4. Então, não é aquela coisa de liderança de mercado, é reação, né? É engraçado, porque parece assim, ó, tudo bem, vai, beleza, diminuiu o número de acordo com esses vazamentos, olha só, 816. Ele é inferior aos 5900. É número de núcleos. Entendeu? Então, é uma coisa bastante curiosa. E, olha, não vou nem falar mais da linha TR, né? Praticamente morreu os Xtreme, não tem mais uma linha como tinha a Xtreme, que era tão falada para editores de conteúdo, a galera que precisa de mais processamento, ela... Deu uma pagada forte. E aqui a questão também, então, a gente já tem alguns modelos, lembrando que isso aqui que está na tela também são rumores, né? Que estão aparecendo, mas parece que eles vão se reposicionar dessa forma. Aí, qual é o sentido da Intel, então? Se ela vai trazer esse tipo de produto, ela vai se posicionar abaixo em preço? Você imagina um Core 9 se posicionando abaixo em preço? E outra, muita aposta no Intel Xe, que é um novo gráfico integrado pela primeira vez aparecendo em modelos desktop aí. Acho que já tem a série 11, já tem, né? É mobile. Está aparecendo no notebooks, a gente não teve acesso ainda para testar. Eu estou bem curioso, porque... É uma aposta grande e falo muito bem, né? De cerca de 50% de ganho sobre o que eles tinham antes. Até porque era bem baixo, né? É. Mas lembrando, a gente tira a onda, mas 50% foi o salto que o primeiro Ryzen deu também. Foi um salto que fez toda a diferença, quem sabe esse 50% de salto nos Intel. Eu, como sempre olho para a galera meio ferrada de hardware, que compra aquele notebook que deu, a Intel melhorar os gráficos integrados, para mim é sempre bem positivo, porque eu sei que tem o pessoal no Intel Graphics lutando ali para rodar no seu Core 3 e Core 5. Bastante, né? O Steam não nega isso. O Steam não mente. Então, eu fico feliz que eles estão melhorando o gráfico integrado deles, porque tem esperança de a gente ter... Primeiro, o PC da crise deixar de ser AMD, porque ele é AMD desde o primeiro episódio por causa do gráfico integrado. Nem lembro qual... Deixa eu até ver se você acha o primeiro episódio dele. Mas desde sempre eu faço ele com AMD, porque é AMD que tinha o melhor gráfico integrado. E ainda tem. Acho que a gente chegou... Eu e o Cassiano fizemos uma live que a gente testou de novo o primeiro que a gente tinha montado, que era um A10. Ah, está bonitinho aí os gráficos. Surpreendentemente, ele até que vai, né? Ele até que roda algumas coisas, só que a gente tem as melhores memórias que a plataforma tinha. Memória 2400, que para DDR3 é voar, né? Mas a gente jogou algumas coisas, ó, o Crysis aí rodando. É bonitinho, principalmente para quem não está acostumado a jogar com o que quer mais top, né? É, esse HD a 40 quadros é bem bom quando você nunca viu 4K a 120, mas roda, roda. Considerando que é um quadro do tipo, se rodar está no lucro, ó, até que tem algumas coisinhas que dá para brincar. CS também. Mas sempre a AMD, por quê? Porque nós não tínhamos gráficos integrados da Intel para brincar com nada. E agora pode ser que a gente tenha alguma coisa, estou bem curioso para o que a Intel vai trazer em 2021. Qual que vai ser a estratégia deles para reagir a... Porque agora a AMD realmente está com um produto muito competente e põe muita pressão neles. Eles já viraram o custo-benefício do Core 3 e do Core 5, vai saber se a gente não... Nessa série 11 não traz mais alguma novidade. Seria interessante até para conquistar público, sabia? Dá uma... Não sei até onde é possível fazer isso, dá um cortezinho no preço para se tornar mais competitivo, né? É, sempre vou apoiar. Agora sim a gente fechou os destaques e agora eu fiz algumas seleções dos nossos conteúdos mais acessados ao longo do ano. Então, as nossas notícias, as três mais vistas. A primeira, Playstation, mano. Galera, pira nos Playstation. Então, as três envolvem o... Deixa eu já fechar o que eu acumulei aqui. Aí, a nossa notícia mais lida do ano foi a Receita Federal que estava releilando o Playstation 4. Com o lance inicial de 180. Lá no mês 4. Faz é, faz tempo. Então, claro que a galera, o olho ficou desse tamanho. Quando foi lá no Playstation 4 por 180, eu topo. Já veio a nova geração e eu ainda acho um baita preço. Mas é claro, é leilão, né? Então, o valor obviamente final, nem sei no fim das contas qual foi. Outra que rolou foi o pessoal, a gente falando de SSD e o pessoal estava ansioso para SSD. Tanto que o Xbox mostrando o tempo de carregamento foi um dos conteúdos mais acessados. Que foi justamente ver como que ia ser diferente carregar um game nas plataformas novas. E está demorando essa demonstração? Eu dei play? Legal. Vamos ver quanto que eles diziam que era a diferença. Nossa senhora, e no HD. Meu. Eu acho que não carregou até o fim do vídeo. Aí, aqui. Então, deu um bom tempinho de diferença entre os dois. E o pessoal, foi um dos conteúdos mais vistos do ano. Eles queriam ver esse comparativo feito pela própria Microsoft. Para entender, afinal de contas, por que faz tanta diferença por um SSD e tal. Isso, a gente sempre fala, como tu falou, o vídeo do SSD não dá FPS. Mas é a experiência de uso. E a experiência de uso, a gente faz muitos testes de desempenho. De mostrar em gráfico o que é melhor, o que é pior e tal. Mas, se está tudo bom, no caso de placas de vídeo de alto desempenho, não faz muita diferença. Agora, a experiência de uso, quando tu tem no caso do SSD, que é muito rápido. E um HD, que é muito lento para algumas situações. Nossa, merda. Ah, e eu digo nem só pelos testes do Adrena. Quando eu estou em casa, eu, às vezes, desisto de jogar um jogo, quando eu lembro quanto tempo vai levar para carregar. Então, tem jogos... Às vezes, eu jogo mais o Switch, porque ele tem a experiência smartphone, de aperta o botão, liga, está na tela. Justamente por causa do tempo de carregamento. E, para fechar, a nossa terceira mais vista do ano foi esse rumor que apareceu aqui com os acessórios do PlayStation 5. Então, foi o combo dos consoles, né? Playstations e Xbox. É o ano dos consoles mesmo, mesmo com importantes lançamentos, né? A linha RTX 30, 6800. Console lança de quanto tempo, Diego? Ah, vai uns bons anos de geração. Às vezes, tem o meio do caminho ali, que aconteceu. Mas, ainda, a gente vai ver uns 4, 5 anos, até ver alguma novidade agora. Mas, os acessórios e os vazamentos, boa parte deles... Oficial. Se tornaram oficial, né? É, o vazamento... Nós temos conteúdos aí, né? É, já foi um vazamento, digamos, bem próximo da realidade. Foi o terceiro conteúdo mais acessado. Na parte de vídeos, aparentemente, eu surtado, é um bom material para vídeo. Então, o nosso vídeo com um milhão de acessos desse ano, acho que, não sei se algum outro já pegou. Mas, foi eu surtando com aquele artigo de recomendações com problemas. Que, em 2000... E como tem, né, cara? Nossa, passava para o roteador ainda. Então, até já tenho gravado outro conteúdo, sobre alguns problemas de outras recomendações que eu vi. Ou, na verdade, um vídeo que vai sair, galera, relacionado a PC Gamers de entrada. E algumas coisinhas que têm me preocupado nas configurações que aparecem. Mas, nesse artigo, um dos grandes problemas é, o tempo todo, ainda, a VRAM aparecendo. Não morreu o mito da VRAM como indicativo de performance. Então, boa parte desse vídeo é eu ficando bravo com toda vez que o artigo só mencionava a quantidade de memória da placa. Não dizia nem qual era a placa, por exemplo. E, alguns grandes momentos, como, por exemplo, o notebook para jogar com Celeron. Umas coisas assim. E, até, eu fiz uma brincadeira. Eu estou bem seguro que nem a Intel quer vender um notebook com Celeron para vocês para jogar. A Intel não quer vender esse produto, se é esse o seu objetivo. Então, eu surtado na frente de câmera. Foi o nosso vídeo mais visto desse ano. Passou um milhão faz pouco tempo. O segundo vídeo mais visto foi este daqui, que foi... Ah, não, espera. Esse aqui não é vídeo. É que eu acho que eu peguei aqui. Aquilo ali foi o artigo. Aí, o nosso... Diogo Kerber. O vídeo do Diogo Kerber. Esse grande... Esse cara foi muito bom, esse Diogo Kerber. A gente ia pôr ele em mais vídeos, ó. Porque esse aqui está quase indo para um milhão também. É o nosso vídeo fóssil que a gente já mencionou. Um mundo que não existe mais. Então, talvez o pessoal assista esse vídeo para se sentir... Para lembrar, entendeu? Olha, e pode esperar que isso não vai acabar tão cedo, tá? Esse lance de cair um pouco o dólar, isso não é uma estratégia de... O governo para manter o dólar assim, então... É realidade de mercado. É realidade de mercado, pandemia. Nós vamos ficar com um rádio escala por muito tempo. Nossa, olha que engraçado. A 5.500 XT, ela está aqui preço a partir de 1.500. Ela voltou para o preço dela. Porque essa época o preço dela estava alto. Porque ela era um lançamento. Então, o preço dela estava meio alto. Até eu acho que eu devo comentar isso nesse vídeo. Porque... Porque, olha, tipo... Ah, essa aqui ainda não estava nem disponível. Mas, comparado com outros caras, ela está no segmento acima dos 1.500. Ela não está brigando com a 1.650 Super, que estava por 1.100 nesse vídeo. Então, ela custava 1.500, aí baixou o preço, voltou para o que a gente esperava dela. Sim. E aí veio a pandemia e empurrou ela de volta para os 1.500 pela segunda vez. Mas este, então, é o nosso segundo vídeo mais visto do ano. Caminhando para os 1 milhão de acessos. E, assim, se alguém assiste ele ainda, é só por nostalgia. Ou para sofrer. É, só para... Dá para ver pelos comentários, né? O pessoal assiste isso para sofrer. Então, eu não acho que ele vai chegar aos 1 milhão de acessos. E, se chegar, é porque o pessoal se odeia. E quer ver sofrer. E o nosso peçezinho dos sonhos, né? Que... Olha só, e o vídeo que deu mais acesso foi o vídeo da montagem, que foi o segundo? Primeiro. Ah, acho que... Não, primeiro a gente mostra as peças. Ah, sim, está certo. Segundo a gente monta. Eu esqueci meu óculos nesse dia. E aí, no terceiro a gente joga com ele. O pessoal gosta muito desses vídeos de montagem, né? De montagem, né? Até porque é um conteúdo de montagem diferente de um PC normal. Ah, sim. Só peças top e tal. E esse artigo vai sofrer uma atualização, né, Diego? Aí, no início de 2021. É, a gente vai ter que mexer em umas pecinhas aí, né? 3090, quem sabe uma... 6900 XT. Vamos ver. A gente está... Esperamos receber aí no início de janeiro para uma review e até ver como que é. O que dá para trocar mais nesse PC aí? O gabinete eu gosto muito. Ah, o gabinete é muito bom. O processador não tem nenhum sentido. É o top zero, o 3990 X. Vai, se quisesse... Só se pôr um 1900 X, mas não. Os SSDs, PCIe, 4, que agora estão chegando aos modelos com 7000, que eu já tenho, já estou fazendo análise de um modelo da WD, mas que eles prometem chegar 7000, só que nenhuma está entregando, pode procurar na internet. Nenhuma review consegue fazer eles chegar a 7000, só nos 6000, os quebradinhos e tal. Mas, enfim, seria um outro componente a ser alterado. De resto... Não, e olha que bom que a gente tem, porque o PC dos sonhos, ele não tinha esses problemas de vamos com placa qual, vamos com processador qual, porque era a Intel que tinha o melhor processador e a NVIDIA tinha a melhor placa de vídeo. Por vários anos foi assim. Então, a gente até fazia o PC dos sonhos AMD, mas era tipo... Agora a gente vai fazer um cercadinho da AMD e aqui vai ser o melhor PC e vai ser da AMD. Hoje em dia, não. Eles realmente têm um produto para obrigar como o melhor do mercado em processador e placa de vídeo. E aí dá para montar com eles. Até porque entre uma 30, 90 e uma 6, 900 são 500 dólares. E 500 dólares, tu compra um PS5 para deixar junto. Nossa Senhora, quando cabe um Playstation inteiro no orçamento, você vê que a coisa é alta. Então, esse foi o nosso terceiro vídeo mais visto. Aí, agora indo para os artigos, que eu tinha aberto sem querer antes, né? O nosso artigo mais lido foi este cara aqui. Um PS5 ou um Xbox Series S, só para os haters. Ah, não, é para vocês não ficarem dizendo que a gente fica brigando com a gente. Mas o preço é o mesmo, inclusive. O artigo mais lido do ano foi este aqui, que definitivamente as pessoas estavam precisando de algo para fazer em maio. E outra, e é uma coisa que isso, que bom, tem virado padrão, né? Ah, sim. E promoções de todos os launchers aí, da Steam, vai, quase não dá, mas da Epic tem dado muito, a Ubisoft agora. Sim, sim. Agora tem dado também, né, Diego? É, o Rambo Bundle. É aquela coisa que... É que esses já são tradicionais. Sim. Mas eu digo assim, o que para mim é o referência, porque eu sempre coloco muitas notícias ali, é a Epic. A Epic tem feito muito, muito mesmo. E acabou virando um diferencial do PC de você, de vez em quando, ganhar um jogo. Sim, e é um diferencial grande, né? Sim. Porque quando a gente vai para os consoles, tudo bem, eu estou falando do preço aqui, que é muito competitivo, só que os jogos não são, né? Uhum. Então... Ainda mais que o jogo é 350. É. E aqui o que acontece é que foi bem ali quando a pandemia estava pegando, começando ali a isolamento em alguns lugares, foi a hora que a gente mais precisou de entretenimento em casa, porque... E aí esse artigo pegou bem essa fase e muitos jogos disponíveis. Então, esse é o artigo com cara de 2020, tá? Obviamente ele que ia ter mais acessos, porque que mais do que jogo grátis para fazer a gente sobreviver ao que foi esse ano. Segundo lugar, nós tivemos o... Quando a gente tentou montar um PC equivalente ao PlayStation 5. Então o pessoal estava ansioso para ver o nível de desempenho da nova geração de consoles. A gente foi lá, pegou algumas estimativas e montamos um PC que dentro do possível... Quando que estava ali no comparativo no preço, estava equivalente, acredito, ou não? Ignorou o preço, o setor configurações, ou não? Deixa eu ver. Eu cheguei a juntar os valores do que eu montei, ó. Ah, não era o bem antes. Mas tu nem sabia ainda, né? Tu sabia o preço do PlayStation 5, não é certo? Acho que já, eu acho que já, porque eu não briguei com preço. Eu foquei em performance. Mas se você for ver... Olha, só nesses dois componentes aí já foi R$6.700. Não, e isso aqui, cara, não paga uma R$2.070 super nem ferrando hoje, esses R$4.200 aqui. Não, se bem que eu acho que... Não, paga, 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 paga R$3.70. Uma R$30.70, uma R$30.60, justamente. É, que custa uns R$3.800, tem razão. E tem mais performance que ela. Mas outros componentes, não. Um baixinho, não, vai, a X570. Ah, é, o total está aqui, ó, R$11.000. R$11.000 esse orçamento. É que o que encarecia demais montar algo equivalente ao Playstation é, primeiro, a gente só tinha a plataforma com suporte a PCI 4.0 na X570 naquela época. Então, a placa de vídeo necessariamente era uma placa de vídeo, cara. É, hoje tu tira R$500 por uma boa pra camanha e B550. Exato. Aí, outra coisa, né? Um SSD PCI 4.0. Ah, é. Não, está mais. Certamente está menos agora. É, o que quebrava as pernas nesse artigo pra dar os R$11.000 era buscar o PCI 4.0. Sim. Naquela época era inviável. Hoje ainda é caro, mas não é R$2.500. Sim, 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 sim. Tem alguns componentes aí que... É, e aqui, por exemplo, a placa de vídeo já melhorou. E olha, eu acho que eu não passei longe, tá? Pelo que eu tenho visto que os consoles têm entregado, realmente era alguma coisa aqui, talvez um pouco abaixo dessa R$2.070 Super, mas é mais ou menos ali onde o Playstation aterrizou, numa R$2.070, talvez. A gente tem visto alguns artigos comparativos aí, Digital Foundry às vezes vem comparando com a R$2.060 Super, então eu errei um degrau, basicamente. Não passei tão longe no meu palpite nesse vídeo aqui. E principalmente pra ter aquela visão de, olha, já dá pra fazer 120 Hz, que era o que o processador novo entregava. Então, esse foi o nosso artigo, o segundo mais visto do ano. E o terceiro é justamente o que a gente também já mostrou, que foi o antes e o depois, né? Esse é o depois, comparando como ficaram os PCs que a gente costumava montar aqui no Adrena com sua nova realidade. E qualquer R$1.000 a mais que tu paga, já resolve. R$1.000 a mais em cada segmento, você chega onde era pra chegar, ou piora muito os componentes, que nem eu cheguei a colocar aqui, ó, se você for com o Atlon, você faz caber nos R$2.500, mas você não vai querer jogar num Atlon. Acredite, você não vai querer jogar num Atlon que vai ser triste. E com isso a gente fecha a parte de retrospectiva, né? De conteúdos mais vistos e vou largar umas enquetes pra fechar o ano. Boa. Então, ó, o que nós temos aqui? Uma enquete que foi uma enquete de popularidade, sempre a gente gosta de bater corrida, fazer rinha de conteúdos do Adrenaline. Então, aqui estão os conteúdos que a gente costuma fazer, análise de produto, batalhas de hardware, cobertura ao vivo de eventos, configuração pra rodar games, o Diego Souza, os gameplays de teste, largamos aí meio que tudo que a gente testa. O notebook indefectível do Matheus lutando com os jogos, a 1053 de notebook está indo mais longe do que eu imaginava. Ela rodou aí nos lançamentos desse ano. Videocast, então, pra vocês escolherem, vocês podem escolher mais de um conteúdo, pra gente ver quais são os conteúdos que a gente gera aqui que vocês curtem mais, pra ter uma noção aí de popularidade. E outra enquete, essa aqui talvez envolva um pouco de puxada à memória, até no Twitter eu tive que chorar uma ajuda porque eu não lembrava tudo, mas é o melhor meme do Adrena de 2020. Então, foi um ano bastante produtivo, teve grandes momentos, tipo o carro que pegou fogo durante a live do Black Friday. Black Friday teve dois momentos, né? A gente procurando uma air fryer no meio da madrugada e um carro que pegou fogo na frente do Adrenaline. Obviamente, o Cassiano destruiu parte do equipamento da empresa também, está na disputa. Inclusive, eu coloquei lá no post, pra quem não lembra esses grandes momentos. Então, por exemplo, o Cassiano aqui quebrando a TV. Temos aqui, vocês podem rever onde nasceram esses momentos. Eu gosto muito do Paulo vindo aqui, bastante confuso sobre o que está acontecendo. Olha pra gente, olha pra TV, olha pro chão, tenta entender o que está acontecendo. Mas, então, tem o Cassiano quebrando a TV, tem o grande momento da cadeira de amamentação que surgiu também numa live, que foi a gente pesquisando cadeira pra jogar e surgiu uma cadeira de amamentação nas sugestões e aí nasceu esse meme aí. Então, pra quem não lembra de quais são esses momentos, o tubos de raios católicos, que foi como a gente batizou os raios catódicos do monitor de tubão, porque, sim, 2020 do Adrenaline incluiu uma live com monitor de tubo, porque, sim. Esse, o bonitão das placas, foi me surgir no fim, na reta final do ano? É, eu vi isso, que aí eu fui fazer um vídeo das RX 6800 XT, desse aí, não é o bonitão das placas. Ah, mano. Aí o Diego Agiota, que nasceu no nosso vídeo da... Exceções. Mano, foi só eu querer vestir, cadê aqui, ó? Foi só eu querer vestir um terno e um fedora também, né? O fedora não me ajudou, eu diria. Mas tá aí, aí surgiu o Diego Agiota, que vai cobrar suas dívidas, então cuidado, quem tá me devendo, que eu entrei no personagem. Eu tenho esse grande momento do guerreirinho, o cachorro do Matheus, que mostrou-se indignação com o Warzone, não tá feliz com o rumo da franquia, começou a agredir o pôster no meio da live. Então, pra quem quiser rever esses momentos aqui que a gente tá listando, e pode escolher até três. Deixei vocês marcarem até três, até porque tem muita opção. E talvez essa enquete apareça mais coisas, se eu lembrar de mais alguma. Mas acho que já tem bastante meme desse ano, que é o que faz valer a pena gerar conteúdo, é toda vez que algo esquisito acontece, e a gente lembra por anos essas coisas. Fábio, mais alguma coisa aí? 2020? Quem é isso? 2020. Deu o que tinha pra dar, né? Deu o que tinha pra dar. Por favor, chega. É um ano difícil aí pra muita, muita gente. E 2021 é bem promissor pra gente, é um ano bem importante, né? É promissor pra muita gente, espero aí que essas vacinas façam, funcionem e consiga minimizar os problemas o quanto antes possível. Vamos me esfregar em todo mundo que achar na rua depois. O 2021 é um ano que a gente completa 20 anos adrenalina, olha, muita coisa aconteceu, a gente vai tentar fazer uma retrospectiva, falar desde o início da nossa história, vai ser legal, tem muita coisa interessante acontecendo, o projeto do novo estúdio aqui tá bem legal, né, Diego? A gente mora e termina, estamos trabalhando. Agora foi a parte estrutural foi feita já faz um bom tempo, né, mas agora vem a parte de acabamento, vai ficar bem legal, tá bem legal mesmo, vai aumentar, vai pra uma outra parte lá. Então, isso é uma coisa para o primeiro trimestre do ano. Quem sabe, talvez, vamos tentar ali algumas promoções que as pessoas tanto pedem pra gente. Sim, fazer algumas coisinhas, né? Vamos ver, porque como eu falei, é um ano importante, então, é, esperamos que 2021... Porque eu acho que já tem as pessoas que talvez conheçam a Adrena já só pelo site e o canal do YouTube, né, mas esses 20 anos incluem Malan House no meio do caminho. Sim, sim, o início começou com Malan House, né, então, isso que já a gente, como os proprietários da marca, deixou lá em 2008, esse segmento. Então, já são 12 anos de site, lógico que o site veio junto, antes até o fórum, lá no início, lá em 2001, iniciou tudo com o fórum, como eu já escrevia com o site de games, daí começamos o site de tecnologia, naquela época, muitas outras coisas, existia a TI, que não existia, existia a época da 3FX, todas as empresas que muita gente nem conhece, aí, né, os nossos leitores e muita coisa. Eu tô aqui há 10 anos e eu não peguei a fase Lan House, eu entrei em 2010, na fase que já tava trocando pra produção de conteúdo, né, então eu entrei aqui como jornalista, então eu já tava mudando, naquela época o foco era texto, 100% texto, a gente não fazia quase vídeo, acho que foi só ali por 2012, 2013 que a gente começou cada vez a fazer mais vídeo. Tu não pegou a parte das Lan House, e como eu falo, no futebol, tu não pegou eu, que tava em alto nível de gameplay de jogos, entendeu? Quando o Fábio tava voando, eu não peguei a fase que ele tava voando ali. É igual futebol, eu jogava futebol, torci meu joelho, perdi, ou peguei meu joelho várias vezes, perdeu, o futebol perdeu um... Um grande jogador. Um grande jogador. Não, mas fica tranquilo, galera, que mesmo quando eu tô no meu auge, eu não tô voando muito também, não ia ser difícil não, Fábio. Como grandes momentos da Adrena, que às vezes o pessoal lembra a Ogre, a nossa competição interna, vocês sabem que performance não é exatamente o meu ponto alto quando o assunto é gameplay. Mas é isso aí, galera, quero agradecer a todo mundo que acompanhou esse ano que foi muito bom, eu fiquei muito feliz com a repercussão de vários conteúdos que a gente fez aqui, muita gente elogia, muita gente não foi lá via redes sociais com a gente, pra escolher aquela placa de vídeo, porque você não sabe qual você quer pegar, ou qual é o up que você tem que dar no PC, mas também gente que reconhece o nosso trabalho, né, que indica que, olha, você é uma referência pra mim e eu... me dá ajuda aí, qual que eu tenho que comprar? Mas foi um ano que pra gente foi muito bom, apesar de todos os problemas que a gente teve, muito feliz de várias das coisas que a gente fez aqui, o canal cresceu bastante, a gente teve muito contato, infelizmente, aquele contato de BGS, por exemplo, que era uma coisa que era muito legal todo ano a gente ir na BGS, o contato físico com os fãs não rolou, mas ao mesmo tempo a gente usou tecnologia como deu e fico muito feliz com muita gente que veio falar com a gente, que veio dar aquele oi em redes sociais, muita gente que acompanhou as lives, que também, olha, as lives esse ano também, cada vez mais público, foi muito legal e apesar de a gente não conseguir ficar próximo de quase ninguém, a gente acaba tendo esse canal como uma forma de entrar em contato com pessoas, até porque eu tava mostrando aqui os memes, boa parte dos memes eram coisas que nasciam do chat, piadas, os raios católicos foi o chat que brotou com essa piada, Diego Agiota, esses apelidos vocês criaram pra gente e foi essa interação entre a gente e vocês que acabaram criando esses momentos, então foi realmente um ano e tanto pra gente lembrar e vamos pra 2021, que ainda tem mais coisa pra vir, né? É isso aí. Então galera, muito obrigado a todos que acompanharam aí essa live gravada, não sei se ainda tem gente falando isso no chat, mas sei lá. E a gente se vê, então ainda vai ter mais vídeos saindo, mas lives agora é 2021, então pra gente bater um papo, nos vemos no ano que vem. Feliz Natal, bom ano novo pra todo mundo e vai ser melhor, porque foi bem ruim esse ano, então vai ser melhor com certeza 2021. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.